Fala aí galera, aqui é o Dmitry com mais um vídeo pra vocês e esse vídeo não é da forma que eu queria, mas infelizmente é preciso fazer isso, se eu quiser ter melhores condições, eu vou precisar dar uma pausa no canal por tempo indeterminado, esse indeterminado pode durar tanto 2 a 3 meses quanto, sei lá, 6 meses, 8 meses ou só voltar ano que vem. Isso vai ser feito porque questões recentes, como eu já disse pra vocês, eu perdi a parceria com o Zula e eu iria conseguir outra parceria com uma plataforma de streaming, iria receber mais até, porém acredito que seja melhor dar uma pausa porque infelizmente eu não estou fazendo bons vídeos. E isso se dá por conta que eu estou com muitos problemas pessoais, eu briguei com o meu pai na semana passada, eu não sei se eu disse pra vocês no último vídeo de Ponte Blanca, lá o Fudendo Up, Fudendo Arroba Camp, desculpa. Mas, enfim, vai ficar um pouco mais complicado minha vida a partir de agora porque eu não vou poder, não vou e nem quero mais contar com a ajuda dele, tá, e você pode até achar que eu estou sendo imaturo, tá. Que brigas com os pais acontecem e realmente acontecem, mas com meu pai eu sempre segurei a barra mesmo quando ele falava coisas que não deveriam pra mim e agora foi a gota d'água. Porque eu acredito que nenhum de vocês gostaria de ser chamado de inútil, imprestável, que é apenas um parasita que gosta de gastar dinheiro do seu pai, no seu caso. Então eu vou correr atrás do meu, tenho 19 anos, eu tenho minhas qualificações, como eu já disse pra vocês algumas vezes, tá, e é isso. Eu tô, comecei a estudar, eu vou fazer um concurso público mês que vem, tá, com isso eu vou colocar o, se eu conseguir passar, e eu acredito que eu irei conseguir passar, eu vou focar pra pegar primeiro lugar, tá, porque assim, se eu não pegar o primeiro lugar, pelo menos ficou entre os 20, então já é uma motivação pra mim, eu quero passar em primeiro lugar, tá. Mas eu irei estudar bastante, eu vou passar, eu com certeza vou passar nesse concurso, se eu não passar eu vou chegar bem perto, mas o objetivo é ficar em primeiro, como eu disse pra vocês. Foda-se, eu não vou explicar o porquê, você pode me chamar de desumido, o que quiser, eu vou passar em primeiro, é isso, foda-se, tá, confiança, é tudo, velho. Então, irei fazer isso, se eu conseguir passar, é mais ou menos 1.800 de salário, eu irei começar a fazer algumas coisas pra poder aumentar meu dinheiro, como fazer investimentos, tá, com o dinheiro sobrando, irei me manter com um pouco da outra parte, e quem sabe assim, no final do ano, eu possa voltar, irei vender, irei fazer algumas coisas agora, como vender minha placa de câmera e minha placa de vídeo, por isso que eu não vou poder mais continuar gravando pra vocês, porque estarei sem placa de vídeo, tá. Então, quem tiver interesse em comprar minha placa de vídeo, é uma placa de vídeo igualzinha a essa, vou colocar aqui pra vocês uma foto. Hum, cadê ela? Arquivos de mídia, imagem, imagens, eu vou pegar ela aqui, calma aí galera. É uma GTX 970 Windforce, certo, tem 2 anos de uso, está bem conservada, tá, tanto ela quanto a placa de captura, então quem quiser, que é igualzinha a essa aí galera, tá. Então, está bem conservada, quem quiser saber mais sobre, você pode olhar aqui ó, está vendo esse Instagram aqui, aqui o Instagram. Eu passo lá no Instagram, me chama no inbox, que a gente conversa, eu posso fazer até vídeos pra você ver como é que está o estado, certo. Eu estou pedindo 1.500 reais nela, e a placa de captura eu estou pedindo 1.000 reais, estou conversando com algumas pessoas, mas quem pagar primeiro, eu levo, né, então é isso. Então, sei lá galera, não é um adeus, tá, eu não pretendo parar de vez com os jogos, eu só preciso dar um tempo pra colocar minha cabeça no lugar, colocar todas as minhas coisas no lugar, tá. Teve muitos sacrifícios que eu fiz nessa minha adolescência pra poder manter o canal e crescer o canal, que eu irei correr um pouco atrás agora, vou cuidar mais de mim, certo, e é isso. Já aconteceu as pausas no canal antes, tá, e vocês sabem que eu sempre volto e eu irei voltar porque eu faço isso aqui porque eu gosto, cara, não é por causa de dinheiro. Certo, e principalmente agora, tá, na minha próxima volta eu irei voltar apenas por diversão, porque dinheiro eu já vou ter assegurado por fora, certo. Então, bom, jogos novos aparecerão, jogos antigos deixarão. É isso galera, me desculpem, mas isso é necessário, tá, eu realmente não queria fazer isso, mas não me deixaram escolhas, velho. E é isso galera, eu vou ficando por aqui, até a próxima, partiu a nós e fui.